Salve galera do YouTube, beleza? Aqui é a Game of Thrones pra vocês, desta vez mais informação, informação triste galera, eu não vou poder estar trazendo live hoje, dia 6 de outubro e talvez no próximo domingo aí, que eu acho que vai cair dia 13 de outubro galera, se der tudo certo, talvez o próximo domingo ainda consiga trazer alguma live pra vocês aí, mas se der tudo certo, se não der, aí vocês já sabem, vai ser boicotado. E o motivo é simples galera, eu tenho um problema sério e severo de conexão, a conexão tá horrível, simplesmente horrível, tá chegando aí no máximo, no máximo a 1 mega, está me atrapalhando demais. Pra download, pra baixar, pra fazer qualquer coisa, tá muito dificultoso, então a live com certeza não vai rolar. Eu vou tentar até hoje aqui, quem sabe né, postar alguma coisa com relação à live, tentar fazer a live, mas eu tenho quase 100% certeza que eu não vou conseguir, 1 mega é muito pouco, se eu conseguir a imagem vai ficar muito ruim, muito borrada. Então eu resolvi fazer um gameplay, já que eu tô já salvando aqui o bendito Resident Evil 4 né, de Play 2 e Remake, e Remastered né, pra Play 4 aí. Então eu resolvi fazer esse gameplay e já avisar vocês sobre isso daí, porque eu sei que tem muita gente que tá às vezes esperando aí né, contando com isso ou algo do tipo. Tá bom galera? E é isso aí galera, esse é um vídeo que vocês nem precisam dar like ou não, porque pra mim na realidade é mais importante transmitir a informação tá? Então é isso aí galera, muito obrigado por tudo e até mais. Mais.